E o motorista que atropelou cinco pessoas e matou o garoto Wesley Cardoso de Souza de nove anos, passou pela audiência de custódia no fim da tarde de ontem. Quem chega com essas informações é Pedro Tallin. Sobre esse caso, então, ganhou grande repercussão também nos últimos dias e caso mais do que revoltante, né? O que acontece a partir de agora, Pedro? Ana, ele segue preso, então o motorista ali, Jonathan Pereira da Luz, de 38 anos, ele já foi levado novamente à cadeia, ontem teve audiência de custódia, porém foi decidido pela prisão preventiva. Lembrando que logo após este fato, o atropelamento que aconteceu, ele foi para o hospital e assim que recebeu alta, três dias depois, ele já foi direcionado direto para a prisão. Aí ontem aconteceu a audiência de custódia, mas antes disso, ele prestou o depoimento, porém optou por não falar nada. Vamos acompanhar. O senhor está sendo interrogado na condição de investigado pelos crimes de homicídio, conduzir veículos sobre feito de álcool e direção perigosa. Significa que o senhor tem direito constitucional de permanecer em silêncio, não se manifestar sobre os fatos, não será considerado em seu desfavor, o senhor pode optar por se manifestar somente em juízo, mas caso queira dar a sua versão, é uma oportunidade para se defender. O senhor também tem direito de ser assistido por advogado, se não tem nesse momento, poderá constituir posteriormente. O senhor deseja se pronunciar? Eu vou pronunciar. Lembrando que o atropelamento matou o Mino Wesley de apenas 10 anos e deixou outras 3 pessoas feridas. A polícia civil segue a investigação para ver por quais crimes que Jonathan vai ser denunciado. O Ministério Público pede para que ele seja denunciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Se isso for acatado, aí ele vai para a júri popular. Volto com vocês. Tragédia imensa. Obrigada, Pedro, pelas informações. Fique em silêncio, porque até não tem justificativa para um crime como esse, né? Um crime de trânsito onde há irresponsabilidade e, de fato, às vezes, até mesmo a consciência do que pode acontecer quando você ingere bebida alcoólica.